Música O que quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendo com a Vã Hoje a gente vai fazer mais um vedrinho de esmalte, né? Vamos estar usando, então, a gente usa sempre, né? Aqui no canal, as massinhas da Inkway, tá? Que tem, para algumas cidades do Brasil, consegue até o frete gratuito, tá? Depende mesmo da tua conta lá no Mercado Livre, tá? Porque o Mercado Livre, ele vai dando pontos conforme a pessoa vai comprando, né? Então, tem muita gente que já tem esse frete grátis garantido. Agora, se você não tem conta no Mercado Livre, vai criar conta para poder comprar massa Talvez aí você tenha que pagar o frete, tá? Então, é muito boa essa massinha, tá? Ela é firme, seca rápido, tem umas cores maravilhosas E uma das coisas que eu acho mais importante salientar dessa massa é que ela não tem nada que faça mal para você Ela é biologicamente, ecologicamente boazinha, tá? Não tem nada de ruim E ela não se mancha, gente Vocês podem fazer uma peça que tenha branco e vermelho junto, que um não vai manchar o outro, sabe? É muito legal, eu gosto muito dessa massa, tá? E eu vou... a gente vai estar usando também as colinhas da Permabond, tá? Aqui, para colar a tampinha do vidro de esmalte Eu uso a instantânea número 1 da Permabond E a colinha branca que eu uso no decorrer aí do vídeo É a colinha PVA extra da Permabond, tá? O que mais que a gente vai estar usando? Vamos estar usando o olhinho da IUP, se não me engano, o 064 Espera aí que eu vou mostrar para vocês Então, pessoal, peguei com os olhinhos aqui para vocês verem Que eu não decidi ainda qual olhinho que eu vou usar O que eu mais uso aqui no canal é o 064, tá? Esse aqui, no caso, é o tamanho M Que é aquele olhinho que tem um coraçãozinho dentro Que eu acho muito fofo, muito lindo Eu achei alguns aqui, outros que são mais voltados para o humanizado Tem esse aqui que é muito famoso também Que é o 022, gente Muita gente usa esse aqui Nesse caso aqui é o tamanho M, tá? Então, é o 022 Talvez a gente use ele E eu peguei esses dois aqui que são tipo humanizado, pessoal Tá? Que esse aqui é o 039P Ele tem tipo uma estrelinha dentro Eu achei bem fofinho esse, tá? E tem também esse aqui que é bem humanizado mesmo Que é o 020P, tá? Os dois, assim, achei bem legal De repente a gente usa um deles, tá? E tem os fofinhos Aí vocês podem escolher Ou usam um estilo fofinho Ou usam um estilo mais realista, né? Vai do que vocês querem fazer Então, esses olhos tem muitos modelos No site da Fabi Rodrigues E também diretamente no site da Yupi, tá? Gente, é Yupi Biscuit Tá? Tanto o site da Fabi Rodrigues Quanto o site da Yupi Tá tudo na descrição do vídeo Os links do Mercado Livre Para comprar massinha da Inkway Também tá aqui A página do Facebook A página do Facebook da Permabond Tá tudo na descrição do vídeo, tá? Então, qual é o primeiro passo? Vocês vão limpar os vidrinhos E vão cortar aqui, ó Um pedacinho dessa tampa Tem um vídeo aí Que eu ensino a limpar o vidrinho E cortar a tampa aí no canal Então, é só vocês procurarem Na mesma playlist De vidrinhos de esmalte decorado Vai ter, tá? Daí, feito isso A gente vai começar revestindo Tanto a tampa como o vidrinho, tá? Outra coisa Vamos precisar de uma bolinha de 50 Vou mostrar pra vocês Como vocês devem preparar essa bolinha, tá? Aqui, pessoal Eu uso muito as estecas Essas de ponta da Blue Star, tá? Quem tiver interesse em comprar Tem no site da Fabi Rodrigues E também tem no site da Simone Moldes, tá? Aí, aqui, ó Eu uso essa marcação da bolinha, ó Tá? Pra me ajudar a fazer o primeiro buraquinho Que é o buraco que eu vou Tá utilizando Pra enfiar no vidrinho, tá? Fiz um buraco, ó Agora, eu venho e enfino o vidrinho Tá? Enfino o vidrinho Enfiou Tá? Já sabe onde vai ficar o buraco Então, a gente tira Tiramos Colocamos bem retinho em cima da mesa E a gente vem com o estilete, ó E corta uma tampinha Esse meu aqui tá até meio cego Mas vai dar Corta essa tampinha Aí a gente vem e corta essa beiradinha também Tá? Aí, depois de cortar a tampinha E a beiradinha A gente vai passar uma camada de cola branca E vai deixar secar, tá? Passou a camada de cola branca Deixou secar A gente põe um palitinho assim E deixa secar Aqui vai ser a frente do rostinho Da nossa bonequinha, tá? Do nosso vidrinho de esmalte decorado Lembrando, gente Bolinha de 50, tá? 50 milímetros Vocês podem usar de 45 também, tá? Mas, se vocês usarem de 45 Corre o risco dela rachar Quando vocês enfiar na tampa Aí não tem problema também Pode usar rachada, tá? É só vocês passarem uma fita crepe Alguma coisa assim Pra ela se manter inteira Enquanto vocês estão Botando massinha em cima dela, tá? Então, vamos lá começar A fazer esse vidrinho Então, pessoal Vamos estar usando a colinha instantânea Número 1 Como eu falei pra vocês, né? Eu estico essa massinha Não muito fina Mas fina Tá? Aí eu vou fazer algumas marquinhas Como vocês podem ver Com o estilete Que isso daí vai ficar Vai criar mais aderência Nessa tampa, né? Aí a gente passa um pouquinho Dessa colinha instantânea Cuidado, gente Que essa placa também Não pode, né? Cair a sacola instantânea Que ela estraga Ela estraga qualquer placa Essa cola instantânea, né? Então, tiro o excesso Aliso com a estequinha Lembrando, gente Tem cupom de desconto Lá na FAB, tá? É só colocar a Vanessa Nas comprinhas de vocês Tá? Isso me ajuda muito também, tá? Pessoal Além de ajudar vocês, né? Vão ganhar 10% de desconto Então, feita a tampinha A gente vai fazer a lateral, tá? Lembrando que a gente vai fazer Duas cores pra lateral Aí eu uso a colinha branca mesmo, né? PVA extra Essa daí que eu tô usando É da Permabond Aí a gente vai fazer Só essa parte de cima aí, tá? Gente Aí tiramos, tá? Aí a gente já Coloca um pouquinho pra cima Pra fazer E aí eu vou esticar bem Essa parte de baixo Porque eu quero que fique Quase sim Como se fosse um busto, sabe? Essa parte de cima Fique mais gordinha E essa de baixo A gente vai tirar Porque a gente vai fazer Com duas cores, né? Como se fosse um vestido Aí então a parte de cima Vai ser amarela E a parte de baixo Vai ser vermelha Aí eu vou tirar o excesso, ó Eu começo puxando com o dedo, tá? Pessoal, vocês deixem Essa etapa, né? A etapa do vidro Mais a etapa da tampa Secar Pra dar continuidade, tá? Aí eu fiz de noite Pra depois No outro dia de manhã Continuar a aulinha, tá? Então lembrem disso Que se fizer tudo junto Vai acabar estragando Então pro rosto A gente vai utilizar 20 gramas de massa Da cor de pele Que vocês quiserem A frida também Pode ser feita pretinha, gente Vocês podem fazer Da cor que vocês quiserem Bolinha, achata Marca menos da metade, né? Coloca aí E começa a esticar Sempre lembrando Da área dos olhos Sempre remarcando Essa área dos olhos, tá? Se entrar massinha Naquele buraquinho Que a gente fez Não tem problema Vocês vão tirar depois, tá? Então aí a gente vai Puxando, tá? Aí como vai ser a frida A gente vai fazer cabelo Então não se preocupem Em revestir toda a bola, tá? Revestindo a parte Do rosto Tá ótimo Então a gente vai Puxando um pouco E vai ajeitando Alisando Sempre remarcando A área dos olhos, tá? Deixar essa área dos olhos Bem marcadinha Bem bonitinha Aí dá mais uma arredondadinha Carinho, carinho Alisa Certo? Aí eu vou pegar Duas bolinhas Do mesmo tamanho Mais ou menos Vou colocar nas laterais, tá? E vou marcar Com o modelador 104 Da Condor, tá? Gente Que me auxilia muito aqui Aí a gente marca E dá uma achatadinha, tá? Aí tá pronta a cabecinha A princípio é isso Aí nesse buraquinho Aí vocês podem tirar Esse excesso de massa, tá? E vamos deixar Essa bolinha secar Ou pelo menos Quase secar, tá? Aí pessoal Antes de secar completamente A gente tem que tirar O excesso dessa tampa, tá? Aí encaixa Ela no vidrinho E é só deixar secada aí Continuando A gente vai esticar Uma massinha vermelha, tá? Também não muito fina Como vocês podem ver Uma parte a gente Deixa bem retinha Tá? Deixa bem retinha E vamos colar Lá embaixo Daquela amarela, tá? Aí no caso Como eu deixei secar De um dia pro outro A parte aí Da cola secou, né? Então eu vou passar Mais colinha E vou colocar Esse daí Alisa com a esteca, né? Estequinha e agulha Muito boa Aí essa parte aí Da cinta Da cintura A gente vai deixar Bem arredondadinha, tá? Não deixar aquela ponta Assim feia, né? Deixa bem arredondadinha Aí tira o excesso Do fundo Arruma também Vocês podem colocar Colar esse vidrinho De esmalte Numa basezinha acrílica Fica show de bola também Fica um acabamento Bem bonito Bem legal, tá? Aí eu vou vir Marcando a cintura Aí vocês podem Deixar secar de novo Aí agora a gente vai Usar a cabeça, tá? Vamos começar Vamos usar a cabeça Estamos usando a cabeça, né? Aí a gente vai Estar colando a cabeça agora Então eu passo Um pouco de cola branca E em cima Bem na pontinha Eu passo a cola instantânea Tá? Pra dar aquela força E vamos apertar E com um pouquinho De força pra ele descer Não faz mal Que fique um pedacinho Da tampa aparecendo Porque é o pescoço Da Frida, tá? Não faz mal Certo? E aí tá a nossa bonequinha Se formando Então pessoal Decidi pelo 022, tá? Que é um olho Bem fofo Tô usando o M Vocês podem usar o G Também caso vocês achem Deixei essa separação Entre um olho e outro Porque daí dá um ar Bem infantil, né? Aí a gente vem E vai passar um pouquinho De giz pastel Nas bochechinhas Pra dar uma corzinha Tá? Daí a gente pode Já pegar a canetinha Da Acrilex E fazer os cílios Vocês encontram Todos esses materiais Lá no site Da Fabi Rodrigues Tá pessoal? Então pessoal Vamos usar 20 gramas De novo Dessa vez Pra fazer o cabelo Tá? A gente vai fazer Quase como se fosse Uma coxinha Tá? Faz tipo uma coxinha E vem com um rolinho E vai dando forma Tá? O importante É ter um bico Embaixo Pra gente Colocar A parte da base Do cabelo Tá? Então a gente Puxando de baixo Pra cima Se sobrar lá em cima Tudo bem A gente corta Tá? Então a gente Vai tirando Ajeitando Sempre nessa linha Reta aí Né? Das orelhas Então é muito importante Sempre fazer as orelhas Bem certinho Pra Que ela vai ser Nossa base Pra tudo Pra colocar o cabelo Pra colocar os braços Vai ser as orelhas Tá? Então aí a gente Coloca e começa a alisar Né? Que é muito feio Deixar muita marca Assim Que fica muito grotesco Alisa, alisa, alisa E tá pronta Essa parte Então agora A gente vai fazer A trança Da Frida Dez graminhas Tá? O segredo É qual? Fazer conforme A medida Da cabeça Tá gente? Então a gente Vai fazendo Tipo um quibe Uma ponta De cada lado E vai esticando A hora que vocês Conseguir Colocar de uma orelha A outra É a medida Pode ver Que eu vou esticando E vou medindo Esticando e medindo Até alcançar De uma orelha A outra Alcançou De uma orelha A outra A gente vai passar Um pouquinho De cola Entre o cabelo E a cabeça Tá? Que é bem nessa emenda Que a gente vai colar E vamos colar Tá? Então essa parte Do lado A gente não achata Muito Mas a parte De cima A gente pode achatar Depois a gente Vem marcando Ó Uma de cada lado Pra ficar bem retinha Tá gente? Marcou na frente Marca atrás Vocês podem dar Mais uma achatadinha E tá pronta A parte do cabelo Da Frida Tá? Agora é só decorar O cabelo Com florzinhas Agora então A gente vai fazer As famosas Sobrancelhas Da Frida Pode ver Que eu peguei Duas bolinhas Bem pequenininhas E a gente vai esticar Deixando uma pontinha Bem fininha E dobrar Essa pontinha Estica de novo Dobra a pontinha Tá? Então a gente vai Passar cola E vai colar As sobrancelhas Aí nesse momento Não vai ficar Uma grudando na outra Mas aí vocês podem Completar Né? A ligação Entre uma Uma sobrancelha E a outra Com a canetinha Só passar a canetinha Fazendo uns risquinhos Tá? Aí dá a impressão Que ela tem A orelha emendada Tá quase Pronto Pro nariz Usei Meia graminha De massa Tá? Aí faz Uma bolinha Faz um rolinho E é só colar Ali Quem achar Esse nariz Muito grande Faça menor Quem sentir Falta da boca Faça a boca Isso daí é Critério de vocês Tá bom? Agora pessoal Eu vou ensinar vocês A fazer o famoso Gatinho da Frida Então vamos usar Para a cabeça Duas gramas e meia Tá? E para o corpo Uma grama e meia Eu começo Puxando as orelhinhas Tá? Então faço duas Pontinhas Nesse círculo Vou puxando E vou ajeitando E achatando Tá? Tá no formatinho De cabeça de gato Agora a gente vai Fazer a boquinha Com uma estequinha De boca De boca bem pequenininha Tá? Vou pegar bem pouquinho A massa preta Também E vou colocar No nariz Certo? Aí eu marco A profundidade Das orelhas Tá? E aí está A nossa cabecinha De gato Agora o corpinho Do gatinho É só fazer uma coxinha Tá pessoal? E dar uma achatadinha Coxinha achata Aí vem com a tesoura E corta o meio Das pernas Dá uma ajeitadinha Para não ficar Muito artificial Né? E coloca na mesa Aí vamos pegar Duas bolinhas Do mesmo tamanho Bem pequenininhas Mesmo Sem medida Para fazer os bracinhos Tá? Aí pega Duas bolinhas No caso Três Por causa do rabinho Estica Deixando uma pontinha Mais gordinha Que é a mãozinha Né? Tá? Aí cola tudo junto Como a massinha Está molinha Ela cola Agora a gente vai fazer O rabinho E vamos colar também Aí está pronto O nosso gatinho Tá? Dá para colocar Direto no vidrinho Porque essa massinha Preta No caso da minha Né? Então eu só coloquei E fiz mais alguns ajustes Ali para ficar bem bonitinho Tá? Aí eu fui arrumando Ó Para não ficar nada Imperfeito E está pronto Resolvi botar esse O olhinho Que é o Yuppie 052 Tá? É o tamanho PP A Cintia também tem o micro Lá no site dela Tá? Que é Yuppie Biscuit Tá? Talvez também tenha Esse mesmo olhinho No site da Fabi Rodrigues Gente Achei que ficou bem Então para os bracinhos Da Frida A gente vai usar Duas gramas cada Tá? Faz uma bolinha Estica Deixando uma pontinha Mais grossinha A pontinha grossinha Vocês achatam E tiram o polegar Com aquela estequinha De bisturi Tá? De novo Sova a massinha Faz uma bolinha Estica Deixando uma pontinha Mais redonda Pega a pontinha Tira o polegar E já dobra Para dar movimento Para os bracinhos Tá? Aí como vocês viram Eu botei as patinhas Do gatinho Bem para cima Que daí Essa mãozinha Vai encaixar logo embaixo Tá? Das patinhas Do gatinho Tá pessoal? Bem aí Ó Agora só falta O chale Então pessoal Vou estar usando Magenta Que vocês podem Tingir também Com o corante Da Saramanil Tá? O cortador De pentágono E aquela textura Da Fabi Rodrigues Que é muito fofa Acho tão linda Essa textura É tipo uma textura Indiana Eu uso esse spray De silicone Gente Eu passo na textura E daí ela descola Bem fácil Mesmo do biscuit Tá? Olha que linda Que fica gente É uma textura Muito linda Adoro essa textura A gente vai usar O cortador maior Do pentágono P Tá? Aí a gente vai tirar Uma Um triângulo Ele um pouquinho Mais larguinho Aí como vocês podem ver Tá? É um triângulo Um pouquinho mais larguinho Aí coloca bem No meio das costas E puxa as pontinhas Para frente E é só isso Tá pronta a nossa frida Pessoal A parte da Então pessoal Vim finalizar com vocês Tá? Eu coloquei essas florzinhas Essas florzinhas aqui Gente Foi dica Da Angélica Barbosa Pessoal O nome dela Angélica Barbosa Lá no Instagram Tá? Eu não sei como é que é No Face Eu sigo ela no Instagram E ela tá sempre postando Coisas nos stories Gente E ela falou Desses cortadorzinhos Aqui ó Que são cortadores Bem antigos Da Bluestar Tá? E eu sempre vi Esses cortadores Às vezes usava E tal Mas nunca fiz assim Ó Então ela marca Todo o cortadorzinho Ela mostra bem certinho Como é que faz lá Tá? Mas esse aqui ó Eu vou dar uma dica Por cima Porque eu não posso Pegar o que é dela E ficar ensinando Né gente? Ela marca assim ó Marca assim né Que nem esse aqui ó Esse Esse aqui E essa aqui Que parece um monte de coraçãozinho Tá? É esse cortadorzinho aqui Tá? Ela marca assim E depois marca o meio Coloca a pérolazinha Que nem essa daqui Da Fabi Rodrigues Essas daqui são de 4 milímetros Tá gente? Esse aqui também ó Que é esse aqui ó Ela marca Põe a pérolazinha no meio Esse aqui dá uma margaridinha Pessoal bem fofa ó Tá vendo? Então eu fiz várias Várias florzinhas E coloquei aqui Na nossa frida Tá? Então ela tá finalizada gente Aqui é pra vocês verem ó Dá pra colocar cola dentro Quem quiser tá? Quem quiser deixar só aí Como item decorativo Dá também Tá bom? Então eu queria falar Pra vocês o seguinte Agora Agora não Este mês né De hoje Né Que é dia 11 Do dia 11 Ao dia 29 De março Vai ter um cupom de desconto Lá na Fabi Rodrigues Eu peço pra todo mundo Que tá me assistindo Usar esse cupom Que é VANESSA É só ir lá fazer as comprinhas De vocês E no final Tá escrito assim ó Cupom de desconto Vocês coloquem o cupom E daí vocês vão ganhar 10% De desconto É só pra loja Virtual Tá gente? É só pro site Usem por favor Tá? Que é uma maneira também Da Fabi ver assim A quantidade de seguidores meus Que estão fazendo compras Lá na loja dela Tá pessoal? Então eu peço pra todo mundo Que me acompanha aqui no canal For fazer qualquer comprinha No site da Fabi Rodrigues Coloca o cupom de desconto Tá? VANESSA É só escrever VANESSA V-A-N-E-S-S-A Tá certo pessoal? Então eu espero de coração Que vocês tenham gostado Esses cortadores da Blue Star Essas pérolas Estecas Cola Muitos acessórios Vocês encontram lá No site da Fabi Rodrigues Tá bom? Muito obrigada Pela companhia de vocês E até o próximo vídeo Beijinho Tchau Mua Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau